Olha isso, não tem ninguém. Ah, tem a surpresa pro Persí. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa ela aqui atrás. Eu só pedi uma coisa pro programa de hoje. Vamos em praias lotadas onde tá o povão. Uma mandaram pra praia só do povo rico, agora mandaram pra uma praia deserta, Salvador mandaram uma praia que tá distante do carnaval, ou seja, aqui não tem ninguém. Veja só o que o apresentador sofre. Vejam só, depois vocês falam, ah, eu tô de folga segunda e terça. Ah, o bate só viaja. Mas o que eu sofro aqui? Vamos ver lá com a Zanquita, lá em Dubai. Vai, nossa dançarina do ventre. É a dançarina... Olha lá, aí é meio Dubai já, essas coisas. Eu tô chegando perto de uma surpresa. Tem uma surpresa magnífica, direto do deserto brasileiro, para o Percival. Estou chegando perto. Se eu correr, o meu colega Elton não me alcança, então eu tô dando só uma apressada no passo aqui. Tô com medo de saber que surpresa é essa que você tem. Ó, é melhor, Bate. Calma que é melhor, porque a gente já se decepcionou aqui com o movimento, mas a surpresa acho que ele vai gostar. Não vai esbarrar aí no povo, hein? Que tá muito cheio. Cuidado. Tá lotada aí a praia. É, tô quase tropeçando aqui. Não vai queimar o pé na areia, hein? Onde você tá indo, mulher? Deu pra tirar o sapato hoje. O que que é isso? Aqui, deixa eu esconder, não mostra, não revela, Elton. É surpresa. Calma aqui. Ó, tem o Marco Antônio aqui. Um escultor aqui de Santos, há 15 anos. Ele é escultor, Bate. Oi, chega aqui. O que que você aprontou aí pra gente, hein? Ah, eu fiz a homenagem ao nosso amigo. É, ele tava lá, meio chateado, meio triste. Divide com um. Ah, eu tive que fazer a homenagem pra ele, né? Pra ele ficar aqui na praia com a gente aqui, curtir o carnaval. Vamos girar pra mostrar as costas primeiro. Não revela, não revela. Vamos fazer um suspense. Percival tá ouvindo a gente? Tá aí, né, Bate? Zanqueta, Zanqueta. Zanqueta. Eu não quero ser estraga-festa nem estraga-prazer, mas já mostrou tudo, tá? Esse teu suspense tinha que ter sido combinado. Já mostrou tudo. É a... É a... Já. Ah, então, ó. É a cara. É a cara do Percival. Olha, impressionante a semelhança. Impressionante a semelhança com o Percival. Vocês conseguiram fazer algo assim impressionante, é? Na hora que você bateu, eu pensei que fosse o bonecão de Olinda, em homenagem ao carnaval. É um Percival, é? É o Percival, é isso? É, é um Percival. Olha só, não, impressionante a semelhança. Um Percival de areia. É. Olha, eu não precisaria nem me falar que é o Percival. O Percival é bem cabeludo mesmo. É uma caricatura, porque olha o tamanho da orelha. O Percival não tem essa orelha tão grande. Ah, não. Ah, não. É uma caricatura. De longe eu vi, parecia um orelhão. Exato. Quase fiz uma ligação. Mostra aí. Por que a orelha é tão grande do Percival? Porque ele é inteligente. Toda pessoa inteligente tem orelha grande. Olha só, gostei da definição dele, Bate. Toda pessoa inteligente tem orelha grande. Por isso a orelha é tão grande. Foi inspirado em quê? Nos faraós do Egito? Qual foi a inspiração nisso? Qual foi a inspiração para a escultura? Foi um desafio. Eu recebi um desafio de um amigo que me ligou e pediu para mim fazer. Falou, pô, tem como você fazer o Percival? Eu falei, tem, claro. Eu nunca fiz o rosto de alguém conhecido, mas pelo menos eu posso tentar, né? E tentar é bacana. Você tentar fazer algo diferente, algo novo. E eu adoro brincar com areia na praia. Aí vem a chuva e estraga tudo, né? Infelizmente... As crianças estragam tudo. As crianças vêm e estragam tudo. Vamos ver quantos dias vai durar o Percival de areia, Bate. Valeu, adorei, adorei, adorei. Não achei muito parecido, mas a tentativa valeu. Só de conseguir fazer uma escultura como essa merece os aplausos. Obrigado.